Oi meninas, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser sobre a introdução alimentar do Miguel. Eu vim aqui explicar pra vocês um método que eu tô usando com o Miguel, que é o método BLW, que é uma introdução alimentar guiada pelo bebê. Então, muitas se assustaram quando viram nos vlogs e tal, o Miguel comendo sozinho, ele pegando os pedaços e ele comendo, ele engolindo. Então, muitas ficaram com várias dúvidas, eu recebi vários comentários do tipo. Nem uma mãe, em sã consciência, aceitaria fazer algo pro mal do seu filho, aceitaria usar um método que faça mal pro seu filho. Então, antes de julgar alguma mãe, antes de julgar algum ato de uma mãe, sempre procure entender o porquê que ela tá fazendo aquilo. Bom, eu não me lembro aonde foi que eu vi sobre esse método, mas com certeza foi em algum vídeo de alguma blogueira. E eu achei super interessante. E mesmo antes de eu estar grávida, eu falei com o meu filho, eu quero muito usar esse método. Porque existem várias, várias coisas englobadas na criança comer sozinha. Não é apenas ela catar o alimento e levar na boca. Existem várias coisas por trás disso. Então, eu pesquisei um pouco sobre, mas eu não me aprofundei. E quando o Miguel nasceu, quando eu estava no quarto, quinto mês, eu comecei a me aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto, sobre esse método BLW. E eu falei, não, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer com o meu filho. Eu, Vanessa, como mãe, queria adaptar esse método com o Miguel, que é o meu filho. Cada mãe sabe o que é melhor pro seu filho, cada mãe sabe a forma de alimentar o seu filho. E eu tirei várias dúvidas com a pediatra, eu tirei várias dúvidas em vários outros vídeos. E é só perder um pouquinho do tempo, perder um pouquinho do tempo, e parar pra pesquisar sobre o assunto, que existem vários benefícios com esse método. E eu conversei com o pai do Miguel, e ele disse que tudo bem, que faria esse método, que estava super ok aqui em casa, pra gente adaptar esse método com o Miguel. Primeiro de tudo, a família tem que aceitar esse método, pra você conseguir fazer com o seu bebê em casa. Quando o Miguel completou seis meses, a gente foi na pediatra, perguntou pra elas o que ela achava do método. Se ela me falasse alguma coisa contra, ou se ela me explicasse alguma coisa contra, eu não faria esse método. Eu já estava com isso na minha cabeça. Eu faria, entre aspas, eu daria uma frutinha na mão dele, eu daria alguma coisa, mas eu usaria a papinha, que é o tradicional aqui do Brasil. E esse método é muito usado lá fora, é muito usado em vários países, e o nome, eu não sei falar pra vocês, mas eu vou deixar o nome aqui embaixo, que significa o BLW. E aí, ela me falou que é super indicado, que ela apoia fazer esse método, e que até os nove meses a gente pode ir com esse método, e depois a gente vai introduzindo a colher, muitas de vocês comentaram, gente, essa criança vai engasgar, e não, ele nunca engasgou, nunca engasgou. O que ele faz? Que muitas mães acham que é um engasgo, que é o... Isso é um reflexo do corpo dele reagindo. Se você colocar um pedaço muito grande na sua boca e tentar engolir, ou alguma coisa você tentar engolir, você vai, o teu corpo vai reagir, e vai fazer o... Pra você conseguir colocar pra fora. Quando o Miguel faz isso, é quando o alimento vai na língua dele, lá atrás na língua dele, e toca na campainha, sabe? Aquele negocinho que tem na boca. Toca na campainha, e ele faz... Pra tirar o alimento que tá lá. E vocês me falaram, ah, porque ele não tem dente, ele não vai mastigar. Ele mastiga com a gengiva. Todos os alimentos são dados muito bem cozidos, muito molinhos. Então, só dele apertar com a gengiva, ele consegue, meio que, mastigar o alimento. Então, eu dou a cenoura bem cozidinha. Eu não tempero, não uso nenhum tipo de tempero, nem sal, nem açúcar. Nada industrializado aqui em casa. Então, eu apenas cozinho. Às vezes eu cozinho no vapor, às vezes eu cozinho, que eu preciso dar pra ele mais rápido, eu cozinho normal. Ele vai trabalhar todos os sentidos dele. Ele vai com o tato, pegar o alimento, ele vai sentir o alimento, ele vai ver a textura do alimento, ele vai sentir o cheiro do alimento, ele vai saber que aquilo é uma cenoura, ele vai saber o que é o brócolis, ele vai saber o que é o couve-flor. Então, ele vai diferenciar esses alimentos. Diferente do que é a papinha. A papinha, a gente bate tudo, a gente mistura tudo, e enfia na boca do bebê. Eu dou a cenoura pra ele, ele cata, ele sente, põe na boca, até que ele chupa, e como ela tá bem cozidinha, ele chupa ela, fica com um pedacinho ali na boca, e por ele observar muito a gente, porque a gente, às vezes, subestima muito o bebê, de, ah, ele não consegue fazer isso, ah, ele não sabe fazer isso, ele isso, ele aquilo, e quer fazer tudo pela criança, tudo pelo bebê, porque é um bebê. Mas, desde o momento que a gente aplicou esse método, a gente senta ele na cadeirinha dele, a gente senta na nossa cadeira, eu dou a frutinha pra ele comer, ou o que tiver pra ele comer, ele olhando a gente comendo, ele vê que a gente mastiga, ele vê que a gente cata com o garfo, coloca na boca, e mastiga, mastiga, e depois a gente engole. Isso é o que acontece com ele. Às vezes a gente subestima tanto, tanto, que acha, não, ele não vai mastigar, ele vai se engasgar, eu vou fazer por ele, eu quero fazer, eu quero fazer. Então, ele vê a gente mastigando, ele coloca na boca, ele faz o movimento de mastigar, quero gravar um dia pra vocês, e até é engraçado de ver, ele faz o movimento de mastigar, ele fica com o alimento ali na boca, e ele mastiga até que ele vê o pedaço, o tamanho, que é que dá pra ele engolir, e ele engole. Ele nunca se engasgou. E achei que eu ia me desesperar, que eu ia ficar doida, e eu ia falar, não, eu não quero isso pro meu filho. E eu assisti vídeos que a mãe fala, eu não aguento ver ele se engasgando, e na verdade não é o engasgo, é o reflexo do corpo, ele não tá se engasgando, ele tá apenas, muitas das vezes que o Miguel fez esse reflexo de colocar pra fora, o alimento tá na língua dele, ele abre a boca, e fica assim, eu consigo ver que o alimento tá na boca dele, que não tem nada na garganta dele, atrapalhando a respiração, nada disso acontece. Ele come super bem, pelo contrário de crianças que eu vejo que a mãe dá papinha, ou a mãe dá alguma coisa pra criança, e ela não come, ele come muito bem couve, ele come muito bem brócolis, ele come muito bem várias coisas que eu dou pra ele. Muitas de vocês me perguntaram também sobre, ah, mas esse bebê, ele não tá comendo o suficiente pra ele. No caso do Miguel que mama, em livre demanda, o único principal alimento da vida dele vai ser o leite materno. Não importa se ele comeu pouco, se ele comeu muito, ele tá mamando, ele tá se alimentando, ele tá engordando, ele tá crescendo, quase tudo que eu coloco pra ele comer, ele come. Ele toma café da manhã, ele almoça, ele toma café da tarde, ele janta. Então, ele come. Na primeira semana, aconteceu dele não saber o que que é brincadeira, o que que é pra comer, e todas as mães que aplicam esse método relatam que aconteceu isso com o seu filho também. Então, eu dava o alimento na mão dele, a única coisa que ele fazia era catar e jogar no chão. Até que eu fui colocando pra ele, e ele foi vendo que aquilo era gostoso, que aquilo era de comer, que aquilo era bom, e eu quero muito que meu filho seja independente, não quero que ele dependa de mim pra nada, porque eu não sei o que vai ser de mim amanhã. Ele não vai ter uma mãe pra sempre, ele não vai ter um pai pra sempre, ele não vai ter ninguém que faça tudo por ele pra sempre. Não é porque ele é um menino, vou deixar de ensinar ele a limpar a casa, arrumar as coisas dele, a fazer comida pra ele comer, a fazer N coisas, eu tô criando um adulto. Eu não tô criando um bebê pro resto da vida. Então eu quero muito que ele se desenvolva, que ele aprenda, e que ele seja uma pessoa muito boa. Se caso daqui a alguns anos, ele vire pra mim, ah, eu quero fazer um intercâmbio, eu quero morar sozinho, eu quero ter minha vida, ele vai saber se virar, ele vai saber fazer a própria comida dele, ele vai saber lavar a roupa dele, ele vai saber lavar a louça dele, ele vai saber limpar a casa dele. Então, eu tô criando um adulto, eu não tô criando uma criança. Então muitas pessoas subestimam muito o bebê, subestimam a ponto de querer fazer tudo por ele, tudo, 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 tudo. Não é bem assim que funcionam as coisas. Tem mães que fazem tudo, 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 que chegam a uma certa idade que a criança não quer fazer nada. A criança não quer fazer nada pra ela, ela quer que a mãe sempre dê comida na boca, ela quer que a mãe sempre faça tudo por ele, quer que a mãe dê banho. Até eu vejo crianças de 10, 11 anos que a mãe tem que dar banho, a mãe tem que dar comida, a mãe tem que fazer tudo. E eu não quero isso pro meu filho. Eu não quero isso pro meu filho. Quando eu optei usar esse método do Miguel, eu vi apenas as coisas boas. Em casa, a gente usa esse método do Miguel come sozinho. Óbvio que todos os alimentos que eu dou pra ele estão bem cozinhados, são molinhos. O que eu falei, nenhuma mãe quer o mal do seu bebê. Esse método tem sim um processo, esse método tem sim regras. Vou voltar um pouquinho no engasgo. Sobre as comidas, existe uma regra de como cortar o alimento, de como limpar o alimento, de como servir o alimento pro bebê. Então, não tem como ele se engasgar seguindo todas as regrinhas. Agora chegou uma fase, chegou um ponto que ele não quer que a gente dê na boca dele. Ele quer comer por ele. Ele quer catar, mesmo que ele não consiga. Ele fica ali até ele conseguir catar, até ele conseguir levar na boca dele, até ele terminar de comer tudo, até ele se saciar e falar chega, não quero mais. Falar, né? Porque chega um ponto que ele começa a bater na cadeirinha dele e isso é uma forma de avisar olha, eu tô cheio, eu não quero mais. Ponto. Então, eu acho isso lindo, eu acho isso incrível porque ele tá sendo independente no momento dele. Ele tá sendo ele ali. E isso me enche de orgulho de ver ele ali comendo sozinho. Pelo contrário de muitas mães que acham isso uma loucura, acham isso que você é louca, você não sabe o que faz, você por ser nova não sabe o que faz pro seu filho. Então, como eu disse pra vocês, nenhuma mãe quer o mal do seu filho. Comentaram também aqui embaixo sobre uvas, algumas outras frutas. Como eu disse, existem regrinhas nesse método que você tem que seguir. Uvas são cortadas ao meio, tomates e cerejas são cortados ao meio porque ele realmente não conseguiria estourar o tomate, estourar a uvinha na boca, não conseguiria comer. São cortadas ao meio ou cortadas em quatro. Quatro fatias. Então, nunca daria algo pro meu filho se engasgar. Todos os alimentos são cortados em fatias. Fatias que dê pra ele segurar na mãozinha e levar na boca. Tem frutas que são cortadas com casca. Isso também tem todo um processo antes, que a gente tem que lavar toda a casca, a gente tem que higienizar a casca porque aquilo também vai estar em contato com a boca do bebê. Então, tem toda uma regrinha, gente. Se essas mães que pararam pra falar você é uma louca, você faz isso, você faz aquilo, parassem pra pesquisar sobre todos os benefícios, sobre como funciona esse método, sobre como tem todo um processo por trás disso, vocês falaram, ó, legal. Vocês parariam um pouquinho de julgar, parar um pouquinho pra pensar, e se colocar no lugar da mãe. então, eu vim aqui só explicar um pouquinho pra vocês sobre esse método que eu uso com o Miguel porque tem confundido um pouquinho da cabeça das mamães que me assistem. Se as mamães que estão me assistindo se interessaram um pouquinho mais sobre o assunto, eu posso vir aqui de novo e explicar como que eu faço, explicar todo esse processo que tem por trás do BLW. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que tenha esclarecido as dúvidas das mamães que comentaram que viram isso pela primeira vez e que comentaram que falaram que é estranho. E eu também acharia estranho se fosse a primeira vez que eu tivesse visto e eu também comentaria. Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.